Então, o item 30, processo 48.500.00.28.03.2017.41. Trata-se do recurso administrativo interposto pela São João Transmissora de Energia SA, em face do despacho 2001 de 2017, emitido pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE, que cancelou os termos de liberação parciais que autorizaram a entrada em operação comercial provisória a partir de 31 de agosto de 2016, do empreendimento otorgado a São João Transmissora de Energia SA. O relator foi o diretor André Pepitone da Nóbrega e agora o relator do voto vista é o diretor Tiago de Barros Correia. Então, por meio do despacho número 1453, de maio de 2017, a SFE decidiu sobrestrar o processo administrativo 48.500.004259 de 2016, relativo à fiscalização de obras do empreendimento otorgado à São João Transmissora, até que se tenha a decisão final do Anel sobre a validade dos termos de liberação parciais emitidos em função da apuração de fatos novos a respeito da entrada da operação comercial da linha de transmissão 500KV, Guilboes, São João, do Piauí, Circuito 1, em análise do âmbito do processo administrativo 48.500.0028.03.2017, Guilboes, 41. Em 22 de junho de 2017, mediante a carta da S. João, de número 110, a concessionária apresentou petição sobre a suspensão do processo de fiscalização e a abertura do presente processo, que versa sobre a validade dos termos de liberação parciais emitidos pelo ONS, na qual reterou os argumentos anteriormente apresentados no âmbito do processo punitivo relacionados às não conformidades constantes no termo de notificação, solicitando seu cancelamento e questionou as motivações da SFE em iniciar novo processo, fazendo atestar a validade dos TLPs emitidos pelo ONS. Após a emissão da nota técnica nº 64, em 12 de julho de 2017, foi publicada no Diário Oficial da União, despacho nº 2001, com a decisão de cancelar os termos de liberação parciais que autorizaram a entrada da operação comercial provisória a partir de 31 de agosto de 2016 da linha de transmissão 500KV Guilboes do São João do Piauí, circuito 1, otorgada a transmissora. Por meio do ofício nº 283, a SFE informou a São João transmissora acerca da decisão profrida pelo despacho, concedendo o prazo de 10 dias para a manifestação a partir do recebimento do ofício. Segundo a SFE, o ofício foi recebido pela transmissora em 19 de julho de 2017. Em 24 de julho, a São João transmissora interpôs recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo contra a decisão do despacho 2001, requerendo a alunação do ato da ANEL com imediata comunicação do operador nacional do sistema para que sejam resguardados os efeitos dos TLPs. E caso a decisão não seja reconsiderada pela superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade emitente do despacho, o recurso fosse submetido à diretoria da ANEL. Por meio do despacho de 2.480, o diretor-geral da ANEL não concedeu efeito suspensivo à recorrente. Inscrito na pauta da 33ª reunião pública ordinária da diretoria, a recorrente, por meio da sustentação oral, defendeu que houve violação do princípio do contraditório da ampla defesa, uma vez que o cancelamento dos TLPs teria ocorrido sem que lhe tivesse sido assegurado a oportunidade de manifestação prévia, motivo pelo qual pedi vistas do processo. Por meio do memorando 354, de 8 de setembro de 2017, minha assessoria solicitou da Procuradoria Federal João Tanel a emissão de parecer acerca das alegações apresentadas pela São João Transmissora. E, em complementação referida ao memorando, por meio do outro documento, o memorando 392, solicitou-se manifestação adicionada à Procuradoria em relação à controvérsia apresentada pela recorrente para a implantação das barras de interligação da subestação Guiboés 12. Aqui já há um pouco no mérito até dada a questão. Por meio do parecer número 411, emitido em 18 de outubro de 2017, a Procuradoria manifestou-se pela anulação do despacho de 2001, em observância aos princípios contraditórios da ampla defesa, para que somente a aposta no corrido prazo para a manifestação da requerente fosse preferida a nova decisão pelo Anel. Por meio da carta, carta de número 26, carta não é nota, né? Também não era cota, né? Nota de número 26, a Procuradoria manifestou-se acerca da subestação constante memorando 392, no sentido que, por tratasse de exame de mérito, este só poderia ocorrer após a anulação do despacho do procitado e depois de oportunizada a oitiva à São João Transmissora. É o relatório. Aqui é voto visto, né? Uma direta fundamentação. Então, trata-se da análise de recurso administrativo interposto pela São João Transmissora, em face de parte de 2001, que cancelou os termos da liberação parciais, que autorizaram a entrada na operação comercial provisória a partir de 31 de agosto de 2016 do empreendimento otorgado a São João Transmissora, em razão da existência de pendências impeditivas próprias para a entrada na operação comercial da linha de transmissão 500KV. Vigentes até a data fiscalização realizada pela SFE no empreendimento entre 25 e 27 de outubro. Concluiu a SFE, por meio da nota técnica nº 64, que as condições para a emissão dos termos de liberação parciais, expedidos com a data de operação comercial a partir de 31 de agosto de 2016, não atendiam os requisitos estabelecidos no inciso 1, artigo 7, da resolução normativa 454, e, portanto, deveriam ser cancelados. No recurso interposto quanto à decisão do despacho 2001, a STJ requereu a anulação do ato do ANEL com imediato de comunicação ONS para que fosse restaurado os efeitos dos TLPs. A interessada não suscitou a violação contraditória em ampla defesa e a consequente nulidade do referido do despacho, só o fazendo posteriormente quando da sustentação oral durante a realização da 33ª reunião pública ordinária da diretoria do ANEL. Ressalto-se, portanto, que o pedido de vistas do processo disse fundamentalmente pela violação do princípio do contraditório e da ampla defesa questionada pela empresa, uma vez que o cancelamento dos TLPs teria ocorrido sem que ele tivesse sido assegurado a oportunidade de manifestação prévia. A recorrente alegou que o despacho 2001 e 2017 que cancelou os TLPs emitidos pela ONS foi exarado sem que tivesse sido intimada para oferecer defesa prévia. Afirmou ainda que, no bojo dos autos do processo 48500-004259, cujo objeto era a fiscalização das obras do empreendimento, a SFA apurou quatro são conformidades, porém, nesses mesmos autos não foi cogitada a validade dos TLPs ou seu cancelamento. Ainda no âmbito desse processo, houve troca de correspondências com a ONS acerca das pendências verificadas durante a fiscalização do empreendimento otorgada a SJT e ao não cumprimento do contrato de concessão de número oito. Acrescentou-se que, posteriormente, foi instalado o presente processo para promover o controle da legitimidade dos atos praticados pela ONS, o que gerou cancelamentos das TLPs sem que fosse oportunizada a manifestação prévia da recorrente. Destacou que a interposição do recurso administrativo não supra a necessidade de assegurar a manifestação prévia do interessado ante a emissão da decisão que poderá repercutir na esfera dos seus interesses. E apontou ainda a violação do disposto no artigo 5º, inciso 54 e 55 da Constituição Federal e no artigo 3º da Lei nº 9784, de 1999. Em estado a manifestar, se a Procuradoria entende que, embora a interessada não tenha suscitado a violação contraditória e ampla defesa quando da apresentação de recurso administrativo, isso não impede a administração de anular o ato legal tal como previsto na Lei nº 9784. A decisão legal é que ela profita em desacordo com as normas do ordenamento jurídico que ferem os princípios administrativos basilares, tais como da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. Também se reporta ilegal a decisão profita por autoridade competente ou em desacordo com as garantias do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a resolução normativa 454 prevê a emissão TLP pelo INS em até cinco dias após a de exultos solicitados da data da transmissora. Em seu artigo 7º destaca-se que a emissão do TLP implica em direito ao recebimento e rápido a partir da data da solicitação. Percebe que, de fato, não foi dada oportunidade de manifestação prévia à ação de uma transmissora antes da emissão do despacho 2001, que o cancelou os TLPs acima referidos e implicou em perda do recebimento de RAP por parte da concessionária de transmissão, caracterizando a invasão da esfera jurídica de interesses individuais administrados. O ofício considerando o prazo de dez dias para a manifestação foi dirigido à SJT após a decisão proferida e a correspondência à troca das informações sobre as citadas ocorrer ainda no âmbito do processo de fiscalização, o qual foi sobrestrado pela SFE por meio do despacho 1453. Tal decisão afinal da ANEL sobre a validação dos TLPs emitidos. Assim, pelo exposto e via sustentação realizada pela São João Transmissora na 33ª Reino Público Ordinária e em concordância com o parecer da Procuradoria, entendo que o recurso administrativo deve ser provido parcialmente no sentido de anular o despacho 2001 a fim de oportunizar a manifestação prévia da interessada em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa para que somente após ser escorrido o prazo regulamentar para a manifestação do requerente seja proferida nova decisão pela ANEL. Aqui, senhores, durante a sustentação oral e durante boa parte da tramitação desse processo, a gente entendia que de fato não tinha os elementos para o TLP. A recorrente não conseguiu lograr um efeito suspensivo. Durante a apresentação, a gente olhando aqui a parte das argumentações, havia os elementos em sejasores do cancelamento do TLP. Isso não era, talvez, esse até fosse o resultado final, mas, num esforço grande de redução de judicialização do setor, a gente precisa se policiar um pouco mais em relação aos atos e ao diálogo com os agentes. Então, a manifestação prévia não pode ser tratada como um mero detalhe. Ela tem, primeiro, o condão, como a Procuradoria disse, de anular, é um ato nu, é ilegal, mas ele também deve ser um princípio da administração. Então, independentemente do resultado ser ou não a extinção do TLP e a gente ter que deliberar em relação a isso, é importante que haja essas manifestações prévias em outros eventos semelhantes. O TLP, ele acaba sendo dado quase como ato contínuo de uma solicitação. E eu defendi isso na sustentação oral, de que durante uma atuação da NEL, se se verificasse que aquele TLP era irregular, ele teria que ser cancelado. E o ato de cancelamento tem que ser bastante expedido, porque se não tem direito a RAP, também não pode receber, porque alguém está pagando por isso. Mas, obviamente, isso não pode significar a não realização da defesa prévia. Então, aqui, no caso, existe um vício que precisa ser sanado. Então, a proposta do voto vista é de cancelar o despacho 2001 e devolver os autos à superintendência para que ela faça a instrução na forma como ela desejar mais atendido o requisito da defesa prévia. E que, em outros casos semelhantes, que eu tenho certeza que vão ocorrer, se no âmbito de qualquer ação de fiscalização ou não se identificar que os termos de liberação deveriam ser suspensos, às vezes a gente recebe até denúncia de outra gente, é que seja garantido esse contraditório prévio de modo a evitar a fragilidade jurídica que, para mim, aqui, é a principal preocupação do meu pedido de vista. Então, diante do exposto, considerando os documentos do que consta do processo 48500, 002803-2017-41, eu voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela São João Transmissora de NGSA em face do despacho 2001 emitido pela Superintendente de Fiscalização de Serviço de Eletricidade, a SFE, que cancelou os termos de liberação parciais que autorizaram a entrada em operação comercial provisória a partir de 31 de agosto de 2016 do empreendimento otorgado a São João Transmissora para, no mérito da aliparcial provimento no sentido de conhecer a manifestação oral e anular o despacho nº 2001 de 2017 em observância aos princípios do contraditório da ampla defesa para que somente após transcorrido a manifestação prévia do agente seja proferida a nova decisão do ANEL. Portanto, devolver os autos à Superintendente de Fiscalização de Serviço de Eletricidade para que faça a nova instrução processual. É o voto visto. Em discussão, bem, aqui só um comentário. De fato, pelo que eu me lembro, quando ele pediu, o agente pediu o efeito expensivo, ele não estava presente os argumentos de nulidade por não ter observado o contraditório que a manifestação prévia. Mas já teve até um caso semelhante a esse, não era exatamente igual, mas muito semelhante, que a área acabou adotando o mesmo procedimento, aí no pedido de efeito expensivo já foi alegada essa questão. Inclusive, eu pedi para que a área reavaliasse lá e ela até já tomou a iniciativa, eu estou falando isso no sentido de que eu acho que já houve a internalização da área e ela mesmo anulou o ato que tinha sido praticado porque tinha um vício igual a esse, exatamente para evitar que isso tenha que ser deliberado a nível da diretoria, no eventual pedido de efeito expensivo e depois eventualmente pelo colegiado. Então, eu acho que essa questão, pelo que eu entendi que foi alegada aqui na sustentação oral e o parecer da procuradoria confirma que há realmente um vício formal que tem que ser sanado ou que tem que ser anulado o ato, ele é nulo, eu possivelmente acho que é um aperfeiçoamento do processo que vem na direção que nós temos buscado de diminuir o nível, melhorar a qualidade dos nossos atos e por vir de consequência até diminuir o nível de judicialização. Mas, veja só, diante desse encaminhamento que é dessa, digamos assim, entendimento jurídico que é razoável, ou seja, está sempre alinhado com a ampla defesa, com o contraditório, mas me faz surgir aqui uma preocupação com o rito do TLP, porque para o agente receber o TLP de forma expedita, ele se autodeclara, é uma autodeclaração, não há checagem nenhuma, o agente se autodeclara, olha, estou pronto, me dá o TLP. Então, a gente buscando, assim, preocupado com o leilão, com o investimento que foi feito, o correto retorno ao agente, o que é de fato meritório do agente transmissor, a gente, no rito expedito, então, paga-se a rápida que ele faz jus. Agora, identificado uma falha, a gente tem que passar por todo esse rito, não estou questionando o rito, já que se o jurídico determina que o rito é esse, então, o rito é esse, não adianta a gente julgar aqui diferente porque o judiciário vai condenar. Então, passar por toda, digamos assim, essa serpentina jurídica aí de ter que consultar, voltar, ou seja, vamos que de fato tenha uma falha, então, a gente recebeu aí por um longo período a RAP. Então, talvez, se a gente materialize esse entendimento, vejam só, não estou questionando esse caso, o que eu estou me questionando é que se de fato esse é o entendimento que vai ser concretizado, é o rito do TLP que a gente tem que mudar, porque aí fica, não há razoabilidade entre se conviver com o rito para conceder o TLP e o rito para se caçar a RAP, não há simetria. Diretor André, eu lembro que, durante a ostentação oral, esse foi exatamente o foco da minha manifestação. Foi um debate bastante interessante porque eu me lembro que houve a manifestação do procurador dizendo, olha, eu gostaria que tivesse uma manifestação particular, e aí foi a razão do meu pedido de vista. mas o termo de liberação parcial, a gente dá a ele, hoje, com uma base num princípio muito amplo da boa-féu objetivo. Você se declara, em sete dias, cinco dias, é recebido e começa a fazer jus a partir do data do pedido. Então, o que a gente, hoje, faz, e o que a superintendente tentou fazer, foi, bem, se eu tenho essa simplicidade de procedimentos tão grande para conceder, deveria ser simétrico para retirar. Exato. Agora, o princípio da boa-féu objetiva, ele também não pode ser superado, eu acho, sem, pelo menos, a manifestação prévia. Ela teria elementos suficientes para isso, eu acho que, dando um prazo de dez dias, teria elementos suficientes para ter cancelado o TLP. Eventualmente, talvez, o termo esteja a ser anular, porque aí volta a data. Era nulo, você não podia ter pedido, então, volta a data original e isso depois se faz. Mas, eu acho que isso é algo que eu concordando com as suas colocações, ela precisa, talvez, ser reanalisada junto da SFE, junto com a SRT, para ver como é que esse rito fica. Eu não queria jogar fora o bebê com a água da bacia, quer dizer, o princípio da boa-féu objetiva, ele sempre deve ser homenageado quando possível, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode não proteger ou não ter as condições de fazer um rito rápido quando é indevido. então, aqui eu acho que tem que só pesar um pouco, mas, eventualmente, uma manifestação prévia aqui, ela teria sanado esses problemas e seriam dez dias a mais, eu acho que seria um grande estresse processual, porque ele solicitou a manifestação. Talvez o vício tenha sido ter solicitado depois do despacho, se tivesse solicitado antes, um rito bem rápido, mas eu acho que também, talvez não fosse cancelar, fosse anular também, para valer desde o começo. Mas é algo que cabe às duas superintendências sentarem e acertar o procedimento. O Sandoval quer fazer uma consideração, mas, André, concordando com o que você falou, mas, pelo que eu me lembro, já há uma encomenda para a SRT repensar essa questão da liberação do TLP, porque eu acho que você tem razão, ele tem todo um rito hoje estabelecido que é bem expedito, mas tem essa boa-fé objetiva que ela deve prevalecer, mas eu acho que tem que ter uma checagem mínima. Então, pelo que eu me lembro, já há uma encomenda no sentido de que a regulação dá uma reavaliada se é esse rito que deve ser utilizado ou tem algum aperfeiçoamento. Eu imagino que até uma das iniciativas já tomadas é quando ele alega que o impedimento é de terceiro, a gente já consulta esse terceiro. Então, isso apareceu já em um processo nosso em que, na consulta do terceiro, o terceiro não tem nada comigo aqui, não. É no mínimo isso, porque senão fica fácil. Bem, boa tarde, senhores diretores, procurador-geral, secretário. Na realidade, esse processo é um processo que, como foi bem falado, houve uma preocupação ao regulamentar o tema em dar uma celeridade para o agente perceber a receita quando ele, de fato, cumpriu as suas obrigações contratuais. E, por outro lado, a resolução 454, ela prevê que o ONS de ofício cancele um TLP que ele emitiu do oravante que entenda que ele não está, que o agente não concluiu as suas instalações. Então, veja que no próprio dispositivo regulamentar já há uma previsão para que o próprio ONS faça esse cancelamento. Ou seja, é um rito rápido expedito. E, nesse mesmo instrumento regulatório, ele diz também que a ANEL pode cancelar o TLP se entender que ele não está pronto. Então, veja, a dinâmica de integração de instalações é uma dinâmica, como o próprio nome diz, é muito dinâmica. Então, nós temos aí dezenas, centenas de TLPs que são emitidos mensalmente pelo ONS. E aí, a gente tem uma grande preocupação para a área sob o ponto de vista operacional, porque se para todo o TLP que nós entendermos que está incongruente, não entrou em operação, esse caso em específico, houve uma fiscalização, a fiscalização foi exaurida, já foi emitida a decisão da área, ou seja, a empresa ali se foi, ela foi arguida sobre as constatações da fiscalização de que ela não estava pronta naquela etapa, nós abrimos um outro processo que foi o processo que está sendo deliberado agora para arredondar no cancelamento do TLP. Então, respeitando a decisão da Procuradoria, obviamente, eu trago aqui uma preocupação enorme, porque no caso concreto, a conclusão da fiscalização é que a obra não está pronta até hoje. Então, veja, até hoje a obra não está pronta e nós vamos continuar pagando a receita quando já há a constatação da fiscalização que a obra não está pronta. Então, claro, vamos internalizar o que for decidido aqui, mas o que eu queria trazer aqui é que nós temos uma dinâmica muito grande por parte do ONS, o próprio ONS pode cancelar o TLP se ele entender que emitiu e depois a empresa identificou que ela não estava pronta, o ONS pode cancelar, não tem um registro de casos que já tenha ocorrido isso, mas há disposição regulamentar para isso. Com relação ao cancelamento do TLP, já tivemos alguns casos, esse caso que o doutor Romeu citou em especial, a área cancelou a suspensão do TLP porque houve uma segunda diligência lá no local e não ficou, não restou suficientemente claro que a empresa não estava concluída, ou seja, à luz de novas informações, nós entendemos como foi falado lá na reunião com a gente que a imposição de penalidade só pode ocorrer quando há convicção clara de descumprimento de regras e procedimentos e foi o que ocorreu naquele caso. Eu acho, o senhor Naval, que pela discussão e já tínhamos feito essa discussão e outras oportunidades, fica claro o seguinte, se o rito para conceder o TLP não está bom, tem que ser aperfeiçoado, porque também não pode ser curriqueiro dar o TLP e depois cancelar, isso tem que ser exceção, então eu acho que a regra para fazer a liberação é que se não tiver, vamos dizer assim, apropriada, se tiver que fazer algum tipo de checais, se o INS tem lá algum meio para fazer minimamente algumas checais, se não tiver adequado tem que ser aperfeiçoado. agora, na minha compreensão do que está sendo aqui encaminhada, não resta dúvida que para que você casse a receita de um agente, você tem que respeitar o dever do processo, não tem como você tomar essa decisão sem notificá-lo e oportunizar que ele coloque a ponderação dele, porque pode ser que eventualmente também o INS ou a própria agência tem, como você citou, o segundo caso, pode ser que não reste inequívoco essa situação de que ele deve ser cancelado, porque senão não adianta, não é sustentável, a gente faz isso, ele vai na justiça, a gente sabe que nesse ponto o judiciário tem uma grande sensibilidade, o rito para o judiciário é algo muito relevante, se ele não for observado, acaba perdendo tempo, porque você cancela, mas depois ele acaba não prevalecendo, até que você faz o saneamento do processo, talvez você perde um tempo que não deveria perder, então, de novo, eu acho que tem que olhar todo o processo e ver aonde está alguma fragilidade, como o André colocou, se na concessão precisa robustecer um pouco mais, que seja feito, para que o caso de cancelamento seja caso excepcional, mas se ele acontecer, eu acho que pela análise jurídica que foi feita, é um rito que não tem como não ser observado. Mas, Romil, concordando com sua fala e observando que, de fato, o rito é um valor muito nobre para o judiciário, mas eu pondero também que os encaminhamentos têm que ter simetria, se a gente não tem rito para conceder o TLP, é sumário, e eu não posso ter um rito sumário para caçar em função do judiciário, que eu concordo com você. Se a gente caça, isso é um valor, já está demonstrado aqui diante da nossa experiência, que o judiciário privilegia a ampla defesa, contraditório, se não tiver, ele cancela sumariamente. Então, assim, mas não há razoabilidade de a gente emitir também sumariamente. Então, a gente tem que conviver com a ferramenta equilibrada. Hoje está desequilibrado. Se, diante dessa decisão, está claro que a gente não pode simplesmente caçar para depois analisar, então, proponho também que não se conceda o TLP sumariamente, que se exerça o processo, pega a validação da ANEL do MS e se conceda o TLP até a nova norma, identificar o que é razoável para a gente ter os atos concatenados, porque senão vai haver uma discrepância aí que não é salutar para o mercado, não é saudável para o ambiente da regulação. Eu não sei se a SF tem essa informação, mas, pela minha lembrança, já foi feita essa encomenda e parece que já está sendo trabalhada no sentido de aprimorar o processo de concessão do TLP. Já foi feita? A resolução 454, ela é de 2011, ela consta na agenda regulatória para ser aprimorada agora em dezembro. Então, em dezembro, a SRT deve instruir uma audiência pública para iniciar o processo. diante disso, eu proponho assim, até eu concordo com o encaminhamento dado pelo voto vista, diante do aprimoramento jurídico a isso mesmo, mas eu faria uma proposição adicional para que se suspenda a emissão do TLP por rito sumário. Já que a gente não pode caçar, então também acho que a gente não pode conceder, isso não é saudável para o ambiente regulatório. Eu acho assim que essa é uma solução possível e talvez seja a ideal. mas, assim, de novo, respeitando um pouco o devido processo, trata de uma suspensão de uma, cautelarmente, de uma decisão que afeta basicamente todo o setor de transmissão. Eu acho que a gente poderia, no âmbito da, do trabalho a ser feito, minimamente, com análise de impacto regulatório, propor, inclusive, a suspensão no âmbito da discussão, mas não acho que talvez no âmbito da decisão de hoje. de certa maneira, a gente está tomando a decisão por conta de três casos conhecidos, do horizonte do universo que o superintendente mencionou de dezenas de TLPs ao mês. Então, em três casos, talvez não seja uma regra que esteja ruim, apesar dessa simetria. O que eu acho é que, embora a norma fale em cancelamento tanto pela NEO quanto pela ONES, o que não estava se presto na norma e é justo que tem essa discussão hoje, era necessidade de manifestação prévia. É o que a procuradora está dizendo é que sim, como afeta direito, é preciso ouvir a manifestação prévia. Isso não significa necessariamente mais trabalho do que não ter a manifestação prévia, porque, não tendo, eles recorreram. Eles tinham uma manifestação posterior. Em recorrendo, teve dois votos, teve um parecer. E, se a NEO não tivesse falado isso, teria o judiciário. Então, a eficácia da decisão talvez não seja a necessidade de a gente já suspender agora. Eu sei que já tem um rito hoje observado que permite checar uma ou outra coisa. Eu sei que a fiscalização hoje já atua com um monitoramento bastante moderno dessa situação. E eu acho que, ela identificando, supriram por uma mera manifestação prévia. Não é nada, muito mais do que já era feito. Eu não acho que é algo tão complicado de se fazer. Embora o Sandoval fale que eu tenho uma preocupação muito grande com o trabalho, eu acho que é menos trabalho para a NEO se as coisas são resolvidas já na primeira instância. Eu queria fazer uma ponderação com relação a separar o caso concreto e o rito. Quando eu digo o caso concreto e o rito, é porque nós poderíamos estar tratando de um caso onde, em um determinado momento, houve um impedimento e que esse impedimento foi sanado e foi sanado a posteriori, depois da suspensão. E aí, o Sandoval traz uma informação grave que, apesar de toda essa discussão, a instalação ainda não está em operação. Então, se não está em operação, me parece que eu não tenho dúvida nenhuma que se não está em operação, ele não devia estar recebendo. Então, isso aí, para mim, está muito claro. Agora, se por acaso, durante o rito do processo, há necessidade de ensejar que ele se manifeste previamente, até para poder ser feita uma avaliação pela área, parece que essa é a discussão. Tudo bem, numa avaliação preliminar, sem muito detalhe, eu percebo que, pela informação que o Sandoval trouxe, ele não tem direito, mas não foi dado o direito dele de se manifestar. Então, acho que a gente tem que separar duas coisas. Na hora que a gente dá para ele o direito de se manifestar, nós estamos sanando qualquer vício que a porventura tenha no processo e, ao ele se manifestar, aí sim, a área vai verificar se aquela manifestação é procedente, justifica ou não. Se não justifica, volta na condição anterior, porque esse é que é o problema. Quer dizer, isso me preocupa na hora que tem, pelo menos o que foi colocado aqui agora pelo Sandoval, essa instalação não está em operação e, não estando em operação, ele vai receber. É uma situação pior do que se a gente deliberar desse jeito, porque em qualquer que seja a situação, alguém pode questionar se uma instalação não está em operação e nós estamos pagando. Então, me parece que nós resolveríamos, se a gente separar duas questões, uma é o caso concreto, mas o caso concreto ele só vai se caracterizar quando houver uma manifestação dele e a SFE analisar se realmente procede ou não. Então, se nós quisermos sanar esse vício, é simplesmente considerar o seu encaminhamento, ele se manifesta, a SFE avalia aquela manifestação dele e vê se procede ou não. Pelo visto, sem um maior detalhe, ele vai ter dificuldade de justificar que vai receber uma receita, mesmo que parcial, de uma instalação que não está em operação. é aquela ideia que nós tivemos no processo anterior, o cidadão acha que está pronto, vai até no Ministério dizer que está pronto e quando as áreas vão lá e o próprio INSS vai lá, não está pronto. Então, esse conceito de pronto, eu acho que são duas questões. Uma é o caso concreto e outra é o rito. Preservar o rito, ter o cuidado com o rito, até porque isso pode chegar a uma segunda derivada, no caso aí da questão judicial e criar uma certa dificuldade, do rito tudo bem, mas para mim são duas coisas distintas. se para sanar é preciso que ele se manifeste, não tem problema, zero processo, ele se manifesta, a SFA reavalia e volta para a gente a deliberar. Imagino que seja uma coisa desse tipo. É, nem precisa voltar para nós. Infelizmente, aqui é aquela história de que, pelo que eu entendi, começou um rito não apropriado e aí, pelo que eu entendi, é caso de nulidade, não é isso? Não é isso? Só deixar claro aqui, doutor, que é uma questão nova. Pode ser uma confusão até para os agentes aqui. Aqui a gente não está tratando de penalidade, apesar de ser SFR nessa questão do cancelamento de TLP. A ANEL pode determinar o cancelamento, pode determinar a retificação e não necessariamente tem que seguir o rito de um processo de fiscalização. Ele só tem que ser ouvido antes porque a ANEL emitiu um despacho e esse despacho invadiu a esfera jurídica da empresa, apesar de considerar que esse TLP tem uma natureza precária. Só que foi o rito que a ANEL considerou. Então, eu acho que isso dá uma segurança jurídica nessa questão, mas o problema, acho que o doutor André colocou bastante, é nesse rito que está gerando algumas falhas. Por exemplo, a preocupação do TLP existe também, pior ainda, no TLD, em termos de liberação definitiva. Imagina, um agente informa que está pronto, recebe o TLD e a própria norma permite a ele devolver a garantia. Então, chegou um caso lá que a gente pediu a devolução da garantia porque tinha o TLD, o definitivo, só que paralelo a isso eu descobri que tinha um processo de fiscalização que mostrava que o agente sequer também tinha iniciado as obras. Houve até uma má fé nesse sentido. Então, nesse sentido, a questão não é nem devolver a garantia, mas executar a garantia. Então, de qualquer forma, acho que a sugestão é que isso não vale a pena para o agente, ou seja, ele pediu um TLP e um TLD que não está necessariamente apto a receber, isso aí pode ser já sim um processo punitivo com recebimento de sanção, que aí realmente vai seguir o processo sancionatório da 63. Ou seja, tem que ser uma coisa que não vale a pena ele emitir um termo desse e depois a NEO verificar que não era o termo a ser dado a ele. E assim, só para esclarecer um outro ponto, doutor Riff, de certa maneira em se tratando do temporário é porque ela não está operacional. Então, sempre que alguém tem essa situação ela não está operacional. A questão aqui que a gente discute nos autos e que houve uma reunião dos manifestantes, eles juntaram a defesa deles todas nessa linha questionando se o que existia era impedimento deles ou de terceiros e impedimentos de terceiros que impediram que eles fizessem parte da parte deles. A gente já tinha uma jurisprudência tanto que eu estava no sentido de acompanhar o voto do relator porque assim, olha, você tem que de fato acabar com todas as suas. Existindo um impedimento próprio, acabou, não tem direito. A questão é que a gente deveria trabalhar e aí eu acho que a solução é mais fácil é num rito que envolva só a manifestação prévia porque a gente não está imune do erro então na verdade ele pode estar com direito pode ser um problema de comunicação então tem que dar essa chance porque o erro para os dois lados é muito grave e eu acho que a gente deveria trabalhar na reforma do rito para permitir que nessa hipótese de uma informação inverídica ele resultar em anulação porque resulta em anulação a gente tem um contrato de 30 anos a gente recupera isso nas próximas rápidas a gente já desconta então anula devolve não tem um grande prejuízo e abre um processo punitivo pela informação equivocada ah não cancelei porque não houve uma informação equivocada o que houve foi um outro problema técnico lá que era justificável aí se cancela mas eu acho que o cancelamento nessa hipótese que a gente estava discutindo aqui na verdade era um hipótese de anular você não tinha nem direito a isso você pediu errado anula e pune agora se anula eu não preciso por exemplo o que eu entendi da sua proposta era de eu devolver por exemplo da diretoria para tentar sanear e aí faz a manifestação prévia mas anular o despacho e manter isso na relatoria com efeito ainda de cancelamento da RAP eu acho que a gente vai criar um processo que só abre brecha para dar a hora do judiciário a gente ter que explicar eu acho que toda vez que você precisa explicar você já começa atrás então a maioria das decisões do judiciário hoje são liminares embora a gente esteja aqui dizendo que tem que ouvir as partes muitas decisões dos liminares não houve não houve anel é uma brincadeira mas o rito a gente não é ouvido então a gente vai sair atrás à toa por uma bobagem que eu acho que a gente resolve mais rápido aqui dentro de casa anula ouve rapidamente analisa porque aqui não existe nenhum compromisso com o erro analisa de verdade convicção anula o ato de novo vida que segue agora eu acho que a gente tem que sanar esse vício porque se a gente vai ficar barrado nesse processo anos a fio querendo explicar o detalhe dele que daqui a pouco ninguém mais vai lembrar qual é o detalhe disso eu acho assim deixa eu ver se a gente consegue assim concretamente eu concordo com o que o André colocou aí precisa ver lá dar um um rito acelerado nessa revisão lá do processo de concessão do TLP quer dizer abreviar o máximo que puder lá para corrigir eventuais falhas que hoje existem então isso eu acho que é um ponto assim mas também pelo que eu sei não tem uma quantidade muito representativa de anulação de TLP né pelo menos eu não tenho conhecimento que venha assim para solicitar pedido de efeito expensivo são pouquíssimos os casos então dá vamos dizer assim acelerar o máximo que conseguirmos o aperfeiçoamento lá do rito que eu acho que lá que está a origem da questão precisa ser melhor tratado e nesse caso aqui eu entendo que na linha que está sendo proposta aqui é um ato nulo porque ele não seguiu um rito então não tem jeito não tem jeito de salvar esse ato aqui e aí devolve para a área porque ela mesma tem competência e faz o devido processo ouve rapidamente o agente se posiciona com a melhor convicção que daí deriva porque por exemplo isso que o Sandal colocou aqui é claro que a visão da fiscalização baseada no trabalho numa fiscalização feita mas não é o que alega o agente o agente tem lá argumentos pode ser que não prevaleça de que ele os impeditivos lá não são causa de terceiro não é dele então isso tem que ser ouvido ouvir de verdade não é ter uma ideia preconcebida e cumprir um rito bem se prevalecesse essa visão de que ele não não deveria ser liberado o TLP e se eventualmente até não observou o rito porque pelo que eu entendi que o Sandoval colocou quem que deveria ter inclusive anulado o TLP se ele não atendeu a condição era o próprio ONS que foi ele que emitiu o TLP não fomos nós ele é que deveria ter anulado se de fato ele merecesse a anulação pelo que eu entendi é já que o ONS não fez nós fizemos bem aí o fato de a gente ter feito aqui aí não tem jeito eu acho que a gente cai no rito que é o que precisa dar robustez ao processo decisório só doutor Romeu nesse caso específico o ONS ele tem algumas limitações de identificar se uma instalação está pronta ou não então em algumas situações ele consegue perceber isso porque são informações que chegam ao sistema de supervisão e controle então o ONS constata isso em outros casos são constatações físicas derivadas de diligência de fiscalização esse caso em específico daria para o ONS concluir isso uma vez que as informações dos equipamentos da concessão não estavam no centro de supervisão e controle do ONS então nesse caso o senhor está correto o ONS poderia e deveria ter identificado esses problemas e ter sanado esse problema mas acho que não sei o que vocês acham acho que já a grande dúvida aqui eu acho que teriam duas colocações a primeira do relator no sentido seria conveniente já no âmbito desse processo suspender novos TLPs e a outra era uma questão do Rave no sentido de a gente tratar isso no âmbito ainda da diretoria tentar sanear o processo eu particularmente nos dois casos eu acho que tentar sanear aqui a gente não ganha muito tempo acho que é até melhor para depois ter um processo todo arrumadinho não ter que explicar e em relação a suspensão eu acho que a gente pode tomar essa decisão daqui a uns 30 dias com uma instrução no processo nesse sentido que eu acho que tomar essa decisão aqui com a presença pesada de um agente que a gente acha que não está fazendo direito isso pode enviesar uma decisão e depois a gente pode até se arrepender e me diga uma coisa no caso prático com esse encaminhamento o agente vai perceber ou não a receita ele pode ter um hiato em que a gente anulando volta a avaliar rápido mas em agindo a superintendência rápida e a gente chega na conclusão de que isso deveria ter sido interrompido desde o começo e anular a gente vai pegar tudo que eventualmente ele receber inclusive para trás porque como a gente cancelou a gente perdeu o direito de retroagir se a gente anular se retroagir lá atrás pode até ser melhor eu até concordo com o sugo em que a minha mente agora o que me traz grande desconforto é estar de presente do superintendente de fiscalização sua equipe aqui dizendo que a instalação não está pronta e a gente no colegiado mandando pagar receita isso é um assim para mim que me pareceu um pouco estranho assim eu não queria entrar no âmbito do mérito que a gente nem analisou mas de certa maneira a responsabilidade por isso peraí Tiago desculpa então a gente não está acreditando na fiscalização da ANEL então a superintendência de fiscalização da ANEL está sendo descredenciada pelo colegiado estão aqui dizendo que não funciona em absurdo não coloque palavras na minha frente o que eu estou dizendo que a consequência dessa decisão hoje está assim foi porque eles não respeitaram o rito de maneira muito elegante o rito foi viciado desde o começo não adianta por responsabilidade da ANEL sobre pagar por 10 dias uma RAP para depois cancelar de novo se o problema poderia ter vindo resolvido então a responsabilidade por esse problema hoje está colocada assim e a gente tem que eventualmente porque eu não sei se o agente tem direito ou não eu sequer analisei o mérito eu pedi vista não analisei o mérito eu não sei se o agente tem direito porque eu podia discordar da superintendência é uma prerrogativa minha discordar da superintendência para isso que eu estou colocado aqui agora é isso hoje o que eu estou dizendo é que a responsabilidade por essa decisão tem que ser anulada é porque não se respeitou um rito e com toda a consideração área técnica era um rito até difícil de ser observado porque a norma era relativamente ausente em relação a isso mas diante da colocação da procuradoria que eu tinha uma dúvida perguntei lendo a procuradoria eu não tenho dúvida que o ato é nulo e se o ato é nulo a minha decisão hoje é totalmente vinculada a consequência do ato ser nulo ou não não pode ser atribuída a minha decisão a consequência é porque o ato foi feito errado mas a que ponto chegamos a superintendência de fiscalização tem peso aqui na sala dizendo que a instalação está pronta e o colegiado está mandando pagar rápido isso é o dia a dia do colegiado é poder concordar ou descontar da superintendência o colegiado não foi por isso que eu fiz questão de separar as duas questões uma coisa é o rito outra coisa é o mérito pela informação do superintendente a não ser que o agente tenha oportunidade e colocar argumentos e a superintendência reavaliar aí sim é por isso que eu consigo identificar duas questões se a gente tem problema no rito vamos sanar o rito essa é a minha avaliação pois é ainda falando sobre o rito viu André eu acho que na minha visão também não se trata de não levar vamos dizer assim não acreditar não não confiar vamos dizer assim na informação que está sendo trazida eu digo o seguinte tem um rito é evidente que a área tem lá a visão dela tem que ser isso devidamente fundamentada sustentada a diretoria pode analisar os argumentos de uma parte de outra eventualmente concordar ou discordar de uma ou outra aí é a esfera decisória da ANEL quer dizer e o superintendente fez um comentário aqui mas tem que ver o devido processo se toda a instrução baliza por exemplo eu também te digo não é a questão de confiar ou desconfiar da área não se trata disso mas eu não consigo formar uma convicção agora uma posição portanto para decidir no mérito se deveria ou não eu também não tenho essa informação claro acreditando o que eles disseram acredito que a instrução vai levar a isso muito provavelmente mas eu não estou credenciado a tomar uma decisão disso o que eu acho que gera um desconforto isso eu concordo com vocês mas eu acho que atenua isso é assim se chegarmos a conclusão com a instrução completa quer dizer que isso no primeiro momento é a área que vai tomar a decisão se ela tem a convicção certamente ela vai cumprindo o rito que precisa ser cumprido chegar à conclusão que tem que suspender o TLP bem isso possivelmente vem um recurso para a diretoria provavelmente bem a diretoria vai debruçar sobre ele pode concordar ou não mas assim eu acho que infelizmente eu não posso quer dizer eu não tenho aqui é o que o Thiago colocou parece que pelo que está instruído o processo não tem outra alternativa o ato é nulo tem que anular bem tem que começar de novo tem que começar de novo eu não tenho como aqui dizer anulo o ato mas eu vou suspender o TLP eu não tenho assim os elementos aqui para tomar essa decisão agora atenua isso porque se eventualmente chegarmos a essa conclusão e ele tiver recebido como de fato recebeu independente do que nós vamos fazer pelo que eu entendi um período ou já foi tudo devolvido ou não ele recebeu um período pois ele só vai devolver o ano que vem mas ele recebeu já recebeu a parte já recebeu eu digo assim qualquer que seja o desfecho disso ele vai ter que devolver tudo que recebeu se chegar à conclusão que era indevido o TLP então assim o desconforto eventualmente conferir a ele um direito numa situação que a extração não está pronta ele existe mas eu acho que isso será sanado de qualquer forma quando tiver a decisão final que ele só vai acertar essa conta o ano que vem não é isso para devolver no que tem que devolver eventualmente receber no que não recebeu enfim só para um outro elemento também para ajudar na decisão aqui que a questão o caso concreto ela já está judicializada o agente entrou na justiça e a juíza ela pediu informações para ela então possivelmente o que for decidido aqui vai ter uma repercussão na formação da convicção da justiça a juíza nesse caso fez o rito ela pediu para ouvir ela observou o rito mas ainda não tomou a decisão não ainda não pode ou não claro que se nós anularmos perdeu o objeto lá imagino exato agora se não anularmos ela pode eventualmente anular ou não bem acho que temos aqui mais alguma observação não temos já os elementos para então bem o o doutor Tiago então mantém o encaminhamento aqui de propor anular o ato e devolver os autos para a área instruir o processo e tomar uma nova decisão doutor André como relator como você encaminha sua posição zero complicado eu concordo com o encaminhamento de Tiago que assim uma dúvida diante da posição da ajoutoria é tomar a discussão que tem que ser feito lá o contraditório mas tem um grande incômodo em diante de uma assertiva que em sessão de que a instalação está pronta para permitir que a gente continue pagando RAP recebendo RAP desculpa André mas isso que eu insisto assim porque enfim estamos realmente numa encruzilhada mas temos que sair dessa encruzilhada assim o que atenua esse incômodo que eu também compartilho do mesmo é que qualquer que seja a solução ele não vai ficar com esse dinheiro se ela for no sentido de que ele não faz jus a essa RAP nesse período porque ele não tinha direito ao TLP ele será ele será devolvido esse valor e é por um período curto que eu acredito que esse contraditório é o prazo de 10 dias não é isso Ricardo Brandão desculpa eu fui consertar ficou pior Marcelo Escalante desculpa o prazo da lei Marcelo Escalante o prazo mínimo seria acho que 15 dias aí eu tenho que avaliar mas o prazo para intimação mínimo seria de 15 dias segue a 273 segue a norma de processo administrativo da ANEL que seja 15 dias não é ou não é o prazo eu sei que já tinha duas opções ou Marcelo Brandão ou Ricardo Escalante mas eu preferia abreviar eu fui direto para Marcelo Escalante assim diminui um pouco o desconforto bem mas enfim é ok mas então eu acompanho o voto do Tiago então doutor André acompanho o voto vista doutor eu também acompanho o voto o Tiago também eu também voto acompanho o voto vista e proclamo portanto que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela São João transmissora de energia SA em face do despacho 2001 de 2017 emitido pela SFE que cancelou o termo de liberação parcial que autorizam a entrada em operação comercial provisória a partir de 31 de agosto de 2016 do empreendimento otorgado a São João transmissora de energia SA para no mérito da lei parcial provimento no sentido de anular o despacho 2001 de 2017 em observança aos princípios do contraditório da ampla defesa para que somente após transcorrido o prazo para manifestação da requerente seja proferida nova decisão pela anela nesse caso então também decidiu por devolver os autos a SFE para instrução processual